Música Puto, mandou frio no inverno? Não sinto, tô coberto de ilusão com o Mengão. Em semana de contratação do Ross, vemos uma partida muito sólida do Cunha. E agora? E acima de tudo, né, o Rafa, o Rossi, que é tido como um pegador de pênaltis, estava lá no Maracanã hoje e acompanhou da tribuna lá, né, da onde fica lá os camarotes lá em cima, na área reservada a ele, assistiu o Matheus Cunha que, como você bem falou no início, né, começa do Matheus Cunha a boa partida e a vitória do Flamengo. Acho que pegar aquele pênalti serviu pra dar uma ligada no Flamengo no jogo, pra deixar o Flamengo também mais ligeiro na partida, e aí a gente conseguiu fazer o nosso ritmo de jogo fluir bem legal pra poder fazer o resultado, né? O que falar de Rossi vendo o Cunha pegar pênalti? É verdade, Cleitinho. Aquele momento ali é aquela situação em que você inverte o momento psicológico do jogo, né? Era o momento pro Fortaleza fazer um a zero na casa do adversário, sabe o quão difícil é jogar contra o Flamengo, sobretudo no Maracanã, aí perde um pênalti e aí minutos depois toma um gol e aí já tem que escalar a montanha, já tem que virar um jogo difícil contra o Flamengo. Então, aquele lance foi realmente muito importante por parte do Cunha. Agora, essa briga, eu vou falar o que eu tô falando há muito tempo. O Rossi não vem de uma sequência de jogos, ele voltou a jogar no finalzinho dessa passagem dele na Arábia, é um bom goleiro, mas ele chega pra essa reserva. Eu acho que seria até injusto você falar nesse momento, na barração do Cunha, acho que o Cunha até teve um pouquinho de insegurança hoje na saída com os pés, acho que ele foi acionado talvez em alguns momentos na fogueira, principalmente pelo Fabrício Bruno, mas eu acho que ele mostrou novamente segurança. E aí a questão é a seguinte, se o Rossi chegar e treinar muito bem, tiver uma oportunidade, é voltar a ter uma disputa na posição. Porque vamos ser sinceros, o Santos foi um goleiro fundamental no ano passado. Seria difícil falar num Flamengo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil se a gente estivesse com o Diego Alves ou o Neneca, por exemplo, pelo que eles fizeram quando tiveram as oportunidades. Mas hoje o Santos nem disputa. O Santos passou de um goleiro sólido a um frangueiro. Então a gente meio que só tem um goleiro pra usar, que é o Cunha. Então, que bom que o Rossi chegou, é o Flamengo encorpando o elenco, isso aí é importante, ó. No mesmo dia que o Sampaoli falou que ele estava improvisando o Felipe Luiz porque ele estava com medo de ficar sem volante, um volante de altíssimo nível do futebol brasileiro chegou no avião e já avisou que vai usar a camisa 21. Esse é o Flamengo qualificando o elenco. Então pra mim o Rossi, o Rossi chega, o Rossi é banco, o goleiro titular é o Cunha, e aí ele vai ter que esperar a oportunidade dele, como o Matheus Cunha esperou. Teve chance pro Neneca, teve chance pro Santos, teve chance pro Diego Alves. Esse momento é do Matheus Cunha. Futuramente, quem sabe, o Rossi pode ter a oportunidade dele. Mas pra mim, não muda nada ainda, Cleitinho. É isso, Rafa. E assim, né, Alain? Se a gente falar de competitividade dentro do elenco, você contratar um jogador... Por exemplo, vamos dar um exemplo do Alain. O cara, obviamente, deve tomar essa vaga do Thiago Maia com uma certa tranquilidade. Pelo menos é a expectativa do torcedor. Hoje, olhando o que o Matheus Cunha vem apresentando, por mais que ele ainda dê uma oscilada e fale dentro do jogo, o Rossi vai ter que comer grama, irmão, pra conseguir tomar a vaga do moleque, porque o moleque conquistou o Sampaoli a ponto do Santos nem aparecer mais num joguinho ou outro. O Max Payne até fala, ó, tirar o Cunha seria injusto. O Rossi tem que ser hundida pra pegar o lugar do molecote. E digo mais, capaz do Santos ser negociado, Alain, porque eu não sei se o Flamengo vai ficar com esses três goleiros do seu elenco, não. Talvez o Santos não nessa janela, mas quem sabe pra 2024 já não tenha um rumo aí pra uma outra equipe, cara. Porque, sinceramente, se com o Matheus Cunha já tá difícil pra ele, com a chegada do Rossi, a tendência é que dificulte ainda mais, né? Bom, o problema é achar alguém pra pagar o Santos. Eu tinha minhas, né, ou seja, minhas críticas ali, meu receio com relação à chegada do Santos. O Santos era um goleiro que já estava em decadência no Atlético Paranaense, vinha sendo muito questionado, cometia muitas falhas. É verdade também que ano passado ele foi muito bem. se apresentou como um goleiro seguro, um goleiro que principalmente tem, né, um bom posicionamento debaixo das traves, o que facilitou muito a ele ter o ano de 2022 como ele teve, um ano seguro, um ano que fez com que ele tivesse também a sua importância, porque o Flamengo vinha num período ali de muitas críticas aos goleiros, num período que nenhum goleiro conseguia se firmar, e ele acabou, né, surpreendendo pelo menos a minha pessoa. Alguns não, davam como certeza que o Santos é um baita goleiro, eu já não via dessa forma, mas ele me surpreendeu. Em 2022 ele foi muito bem, e eu destaquei e parabenizei. Completamente diferente de 2023. Entrou muito mal, entrou falhando, entrou, né, infelizmente inseguro, não tendo mais aquele posicionamento como grande destaque, e isso acabou dando a possibilidade para que o Matheus Cunha aproveitasse, porque o Hugo, infelizmente, também não conseguiu aproveitar. E aí o Matheus Cunha foi bem. O Rossi, pelo que tudo indica, é mais goleiro que o Matheus Cunha, é mais experiente, é mais pronto, é um grande goleiro, mas vai ter que provar o seu valor. Não dá para chegar já vestindo a camisa 1 e se transformando no goleiro titular do Flamengo. Vai ter que, aos pouquinhos, tentar conquistar o seu espaço, e quem sabe numa brecha gerada pelo Matheus Cunha, que hoje faz por onde merecer a titularidade. Eu estou muito com o Rafael nesse quesito de que não dá para bypassar o moleque em virtude de uma carterada e colocar ele como titular absoluto. Até porque, por mais que ele venha com grandes referências de ser um grande goleiro, ele estava na reserva no mundo árabe. Vamos deixar isso claro. Ele foi propositalmente emprestado pelo Goca Júnior para poder jogar lá no mundo árabe. Não conseguiu se firmar, não conseguiu assumir a titularidade. Existem N motivos, rapaziada. Beleza. Existe a questão da adaptação, que tem um nível de complexidade maior lá com relação ao mundo árabe. Existem 500 motivos. Só que isso por si só, ele está seis meses ali sem ter grandes partidas, sem ter grande minutagem. E isso vai fazer com que ele tenha que provar seu valor, sim, antes de assumir a titularidade. Mas, quanto mais opções do elenco, melhor. Falávamos aqui no pré-jogo, o Flamengo tem o time A e o time B, que muitos dizem. O Sampaoli não repete, vocês não aprenderam. O Sampaoli não repete a mesma escalação. O Sampaoli quer rodar os atletas, vai jogar com todo mundo. E vocês vivem criticando. Ok? A minha crítica no pré-jogo foi por dar mais rodagem ao Bruno Henrique, que está readquirindo a confiança, precisa de ritmo de jogo e não controlar a minutagem. Prova disso que ele já entra logo no segundo tempo ali. E, ao meu ver, ele entrou bem mais uma vez. O Bruno Henrique é um jogador que traz a porra da capacidade do Flamengo jogar em velocidade. Do Flamengo ter mais jogadas de linha de fundo. Coisa que o Flamengo perde sem o Bruno Henrique que não conseguiu ter com o Cebolinha, não conseguiu ter com o Marinho, não conseguiu ter com outros jogadores que vieram para poder reforçar o setor. Então, com o Bruno Henrique, isso acontece. Então, eu quero ver o Bruno Henrique com a sequência maior, porque eu acho que ele vai ser muito importante. Mas todo e qualquer jogador vai ter que chegar e provar seu valor. O Alain é a mesma coisa. O Alain tem números extraordinários. Se a gente olhar os números que ele tem jogando pelo Atlético Mineiro, ele é o primeiro numa porrada de quesito ali. Primeiro roubador de bola, primeiro em passe vertical, primeiro em não sei o que lá, primeiro em não sei o que. Então, sim, e é um jogador já da confiança do Sampaoli. Mas, surpreendentemente, gostem ou não, o Thiago Maia também é. Porque o Thiago Maia parece que é o único que não precisa ter controle de carga, ter controle de minutagem. Vai para todos os jogos. Está jogando tudo. E ninguém tira o Thiago Maia. Hoje ele inicia a partida cometendo um pênalti infantil que poderia ter custado ali um resultado negativo ao Flamengo, o que iria potencializar e muito a porra das críticas. Matheus Cunha acaba salvando o Thiago Maia. E o Thiago Maia cresce no desenrolar da partida, por incrível que pareça. Hoje ele fez uma partida boa se nós expurgarmos a porra do pênalti infantil que ele cometeu que poderia ter comprometido o resultado do Mengão. Se nós tirarmos isso, o Thiago Maia fez até com uma boa partida. Conseguiu se multiplicar ali. Conseguiu hoje encontrar alguns passos verticais, algumas bolas de profundidade. Foi até positivo na partida do Thiago Maia. Mas ainda deixa muito a desejar. E todos os jogadores que estão chegando vão ter que se provar. Vão ter que provar valor para conseguir ter seu espaço. Plantinho. Tchau. 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 Tchau.